Posso? Posso? Sim, abre, é para abrires. Posso? Posso abrir no chão? Aqui! Então abre ali no chão. É que eu não preciso tirar. Não, posso tirar. Rasca o papel. Rasca o papel e deixa a fitinha. Rasca o papel. Rasca o papel. Não sei mais, não. Rasca? Puxa aí para um cantinho. Isso, vês, como tu sabes. O que é? Vira para o papá. Mostra, vira para aqui. Vês, tantos joguinhos para jogar, é? Este é o jogo. Pronto, agora mete esse na mesa. No cantinho aqui na mesa. Em cima da mesa. Pronto, agora vai buscar o outro. Tchau, tchau. O que é? É uns ok-tokers. É uns ok-tokers. Não. É para falar, é. Não, não, não estou. É os pontos, Bob. Podes pôr na mesa? Podes. Tens que abrir todos. Posso abrir? Sim, podes abrir todos. São todos para abrir. Pode ajudar. Não, é o bebê que vai abrir sozinho. Oh, o que achas? Outro bombeiro. Igual ao do papá. Outro bombeiro igual ao do papá. Ah, podes pôr na mesa? Podes, é. Mas vira para aqui para o papá. Assim. Mas é outro bombeiro. Sim, é igual ao que o papá deu. Posso fazer? Podes. Pode abrir? Sim. Qual é este? Não sei. Tu tens que abrir. Não foi o papá que comprou. Foi os teus amigos da escolinha. Vê. Este é o meu, ó. Vê, papá. Mostra a motinha. Assim não. Assim o papá não coisa... Isso, assim. Pôr na mesa. Vês? Pôr na mesa. Podes. É uma Ducati. E é? E é? O Superman. Vira, mostra a capinha para o papá. Do super-homem. Vês? Pode vir esta. Pode. Não interessa. Puxa com força. Isso. Oh, o Iron Man. Tem o Iron Man? Isso, é o Iron Man. Os super-héros? Não. Vamos abrir primeiro todos. Depois, no fim. Eu gosto. Ah, o... Este é o meu bonito. O Iron Man. O Iron Man. O Iron Man. Estou? Estou a minha espéria. Ah, estás a abrir, hein? Estou. Estou. A melhor parte da festa. Estou. Estou agora já pulou aqui, né? Não sei o que eu coloquei aqui. Olha. Uau. Vira para o papá. Vai colar hoje. Mostra. Vira para aqui para o papá. Vira o papá. Olha esse. É mais um pulo. Isso é bonito. E pura. Olha. Olha o outro. Olha que coisa tão gira. Olha o meu pai. 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 Olha o meu pai comprou este, hein? Olha o meu pai. Olha. E eu já lhe tinha oferecido este. Olha. Deixa este. Olha. Tantas prendas. Vamos fazer uma coisa assim. Vamos fazer uma coisa assim. Oh. Abre mais. Oh. Eu vou falar. Olha. Eu vou ficar com isto cá. Não. Que é um para a avó para a cozinha e outro para eu ter no quarto. Não. Que é para chamar a avó quando eu precisar. Não. Não. Pronto. Obrigado. Não. 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 Olha. Tiago. Deixa o avó o que é que tu vais fazer. Vou comer açúcar. E por quê? Porque eu vou comer no entorno. E para que depois? Uau. Um polícia. Mais um polícia. Não. 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 É. É mais um. Sim. Pode pôr na mesa. Mais um telecomando. Dá cá o papá. Tanta prenda. Tantas prendas que tem no que há. Quanto eu vi esta? Olha um caçado. Este é fabricário. Não. Este é da polícia. É meu. E o que está aí dentro? O papai já sabe mais ou menos para as pernas. Tudo bem? É uma bolinha. Mais uma bolinha. E esta é lebezinha, não é? Olha mais uma bolinha. Esta é lebezinha. Sim, eu sei. Mas esta é a verdade. Está lá. Está lá. Está lá. Pronto. Como é que é? Só que cresce. Só que cresce. Só que desresce. Tudo bem. Os pais. Não é que não é que ela pare. Os pais. Os pais. Os pais. São todos para abrir. Sim. Uma bolinha. Olha o que está lá precisando. Não é. Olha. Uma lancheira. Você. 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 É uma lancheira. É uma lancheira. É um homem anheira. É o homem anheira que também é anheira. Aquela é para pôr as santozinhas lá dentro. Difícil. Pode pôr tudo na mesa. Pode pôr tudo na mesa. E então onde vamos comer? Está complicada a situação. Muitas prendas. Hoje foi um dia grande para o bebê. Claro. Fogo. Tiveste mais tu num dia do que o papá na vida inteira. Até eu. Olha para o papá. Uau mais carrinhos. É o Racing Cars. Vê? O Racing Cars. Vês? Olha. Assim é o que eu faço. Deixa-me ver. Foda-se pá. Eu não posso pegar em nada caralho. O homem já recebeu para aqui prendas. Tanta prenda meu zú. Uau. Não interessa. O que me interessa é abrir. Não há tempo para ver quem é. Não é? Olha. Eu vou comer esta acusada. É lá. Sim. Uma moto 4. Ii. Do policia. É lá. Pira para o papá. Pira para o papá. O que é que ele gostava. Se gostava de carros. Se gostava de motas. Pai gosta de tudo. É. E quando se convidou não era para ter prendas. Simão se calhar não sei se foi aquela. Porque ela disse que era uma coisa que ele ia precisar. Se calhar até foi aquela. Ainda é bem? Se calhar. Não sei. Digo eu. Ela disse que era uma coisa que ele iria precisar. É o avô só está a ver. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Olha. Também vai levar um corno. Pega um corno. Olha. Olha. Acho que ele está furido contigo. Vamos ver se não vai levar para o caralho. Dá lá. Não disse. Não disse. Dá lá. O que é? Ai o doutor é que tem que operar os meninos. É um jogo. Pode pôr na mesa. Pode bebê. Pode pôr aqui na mesa. Olha que espessinho para pôr aqui na mesa. Vamos operar este menino. Olha o doidói do bebê está aqui. O contrário. Aqui tem o doidói do bebê. As fitas são contrárias. Acá que eu rasgo já isso tudo. Não. Não. Desgaste. Não. Não o que é? Estava aqui em cima. É isso. A quem na área diverte. Olha aqui lá. É uma t-shirt a morte. Olha. Já consigo fazer. Pode pôr tudo na mesa. Já acabou hoje. Prendas todas. E agora diz assim. Ah bom. Vai guardar isto tudo. Deixar tudo ao lixo. Vamos contar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quero dizer. Há mais prendas que as pessoas. E aquela pequenina. Deve ser aquela pequenina. Não. Nesse sequinho. Não. Falta uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Já ouvi. Quatorze. O que? Você está a contar o... Quatorze a onda. Onde é que você contou quatorze? Não tem prendas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Ai. Esta não é? Isto vem com a lancheira. Isto é a lancheira. Isto é para guardar a Santos? Não tem prenda isto. Não. Só três. Solta uma. Já teve. Opa. Não tem uma. Estava lá uma? Não. O que você está a falar é que estava lá e até... É esta. É esta. Não é bem esta. É aquele papel que está ali. O pobre miúdo. Veja lá. Acho que todos. Basta roubaram. Eu acho que o momento está claro. Não. Agora...